Um triste acontecimento acaba de vir à tona para a tristeza do meio artístico brasileiro. Uma famosa cantora, conhecida nacionalmente, perde o seu marido de forma repentina. Estamos falando de ninguém menos que a cantora Paula Lima. Em uma postagem no seu perfil do Instagram, a cantora lamentou a perda do marido. E embora não tenha informado a causa da morte de Ronaldo Bonfim, informou aos fãs que o motivo não seria a Covid-19. Mas do que teria morrido Ronaldo Bonfim? De acordo com informações extra-oficiais, ele passava por um tratamento renal. E veio a falecer aos 49 anos na madrugada desta quarta-feira, 20 de maio de 2021. Fica aqui as nossas condolências à cantora Paula Lima, familiares e amigos de Ronaldo Bonfim. E tem muito mais notícias pra você. Acesse o areavip.com.br e saiba tudo sobre o mundo dos famosos. Acesse o areavip.com.br e saiba tudo sobre o mundo dos famosos.